É bom abrir agora, tá abrindo, tá abrindo. O lado esquerdo, o lado esquerdo. Acho que está a janela da casa do bem também. Apanhei a outra. Bobbait pra mim. Eu só estava a esperar que o gajo tivesse dado a cara. Acho que só o mesmo lado, pô. Uma coisinha. Destruir. Eles estão a tentar ver onde estão as minhas coisas. Já devem ter visto até.